Olá, tudo bem com vocês? Para aqueles que não se lembram de mim ou não me conhecem, meu nome é Bruno, eu sou pastor aqui da IP de Botuporanga e eu fui convidado pelo Pastor Marcos para compartilhar uma breve reflexão com vocês, uma reflexão que vocês vão usar daqui a pouquinho para um tempo de conversa, para um tempo de discussão que vocês vão ter em cima desse tema em pequenos grupos. E o subtema que o Pastor Marcos pediu que eu conversasse com vocês é o seguinte, amor e evangelização, o papel do cristão no mundo. E o texto que eu quero usar para a gente iniciar essa conversa é o texto do Evangelho de João, capítulo 15, do verso 12 até o verso 14, um texto que nos diz assim, O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Galera, em primeiro lugar, nesse texto, eu quero destacar o fato de Jesus se referir a esse ensino como um mandamento. No próprio Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34, Jesus se refere a essa ordem de amarmos uns aos outros como um novo mandamento. E o fato de Jesus se referir a essa ordem como um novo mandamento, tinha um peso muito grande, especialmente para os seus ouvintes judeus. Ao fazer isso, Jesus equipara, ele coloca em grau de igualdade, este mandamento com todos os outros mandamentos da lei. Para Jesus, galera, amar o próximo da mesma forma como ele nos amou, era tão importante quanto não roubar, não matar, não mentir ou não cobiçar a mulher do próximo. Portanto, para nós, este é um assunto fundamental, este é um assunto importantíssimo. Outra coisa que nós podemos e devemos destacar nesse texto, é que Jesus apresenta um modelo a ser seguido no que diz respeito ao amor que nós devemos ter uns pelos outros. Ele não diz simplesmente que nós devemos amar, mas ele nos mostra como nós devemos amar. Devemos amar da mesma forma como ele nos amou. E é aí que está o nosso grande desafio. Alguém já disse certa vez que o amor não é simplesmente um sentimento. É muito mais do que isso. Amor é uma atitude. E eu concordo plenamente com isso. O amor só pode ser visto quando ele é transformado em atitudes em favor da pessoa que se ama. É maravilhoso nós ouvirmos um eu te amo do nosso crush ou da nossa crush. Não sei se eu estou falando certo, porque esse termo não é da minha geração. Mas é muito bom a gente ouvir um eu te amo de alguém que a gente gosta. Mas melhor do que isso, galera, é nós sentirmos na pele, através do que as pessoas, de fato, fazem por nós, o tamanho desse amor. Eu quero dizer para você que Deus nos amou dessa forma. João, capítulo 3, versículo 16, nos mostra que Deus nos amou tanto, mas tanto, que a forma que ele encontrou de nos mostrar esse amor foi através da atitude de enviar Jesus Cristo, seu único filho, para salvar todo aquele que nele crê. O amor de Deus, o amor de Jesus por nós, foi um amor sacrificial. Jesus Cristo se esvaziou da sua glória, da sua majestade. Jesus Cristo se humilhou e tomou a forma de um ser humano. Jesus Cristo sofreu, da mesma forma como eu e você sofremos muitas vezes. Mas ele sofreu como um pecador, mesmo sem nunca ter cometido um pecado sequer. E ele fez tudo isso porque ele me amou. Ele fez tudo isso porque ele amou cada um de vocês. E é justamente esse amor que ele pede que nós tenhamos uns pelos outros. Diante disso, galera, nós poderíamos nos perguntar quais sacrifícios nós temos feito pelas pessoas que nós amamos. Mudando um pouco a pergunta, porque o amor que nós devemos ter pelas pessoas não é ordinário, pelo contrário, é um amor extraordinário, poderíamos nos perguntar quais sacrifícios nós temos feito pelas pessoas que nós não amamos ou pelas pessoas que nós temos dificuldade em amar, mas deveríamos. Cumprir esse mandamento de Jesus não é fácil e eu preciso dizer isso para vocês. Não é para qualquer um. Este, de forma especial, é só para os fortes. Porque para amar como Jesus amou, é preciso, muitas vezes, abrir mão de coisas que são valiosas para nós. Como, por exemplo, a busca pela nossa felicidade, a busca pelo nosso prazer, o nosso ego. Além disso, é preciso vencer o individualismo, é preciso vencer a vergonha que muitas vezes nós carregamos, é preciso vencer ainda o comodismo que nos paralisa às vezes, nos impede de amar as pessoas. É preciso diminuir, galera, para que Ele possa crescer em nós e seu amor pelas pessoas possa brilhar através da nossa vida. Isso não é fácil. Infelizmente, nós sabemos que para piorar a situação, nós vivemos numa cultura individualista e numa cultura hedonista, no sentido da busca do prazer próprio como razão de viver. E essa cultura afirma, em outras palavras, que o alvo máximo do nosso amor deve ser nós mesmos, que devemos viver para ser felizes, independente de qualquer coisa. Mas não é isso que o Senhor quer para a minha vida, não é isso que o Senhor quer para a vida de cada um de vocês. Nós somos chamados para amar uns aos outros da mesma forma, exatamente da mesma forma como Jesus nos amou. Como disse Rodolfo Abrantes, o conhecido cantor certa vez, se o jeito dele me amar foi dando a vida dele por mim, então eu dei a minha vida para ele. Galera, o chamado para evangelização é o chamado para compartilhar o amor que Deus tem por nós. O mesmo amor que Ele quer que as pessoas saibam que Ele também tem por elas. Não deixe que nada deste mundo, não deixe que nada desta vida te atrapalhe de cumprir o grande mandamento de amor que Jesus nos deixou. Mostre, através das suas atitudes, que você teve a sua vida transformada por um amor tão grande, mas tão grande, que tem poder para salvar o mundo todo. Que Deus possa abençoar grandemente a vida de cada um de vocês e que vocês sintam desafiados esta noite, através do exercício do seu amor, através da evidenciação do seu amor em atitudes, falar do amor de Cristo, falar do Evangelho de Cristo, levando paz, levando transformação e levando salvação para a geração de vocês. Um grande abraço a todos!